Hélder, qual é o prognóstico para o jogo de hoje? Estrela ou Benfica? Bem-vindo, não é? Bem-vindo. Mas eu voto no zero, porque acho que o jogo vai ser fácil. Ui, defesa! GOOOOOOOL! Como estrela! Vamos arrancar então para Alvalade para ver o próximo jogo, Sporting Casa Pia. Olé! Olha o ambiente de Alvalade! Como é que é, Maldinha? Boas e bem-vindos a mais um vlog. Este é especial pois há pouco tempo atrás fizemos um Sporting em Porto em 4 horas onde vimos Sporting em Alvalade e o Porto a visitar o Estoril e hoje é dia de Benfica e Sporting em 2 horas. Onde vamos ver então aqui o estrela Benfica e depois vamos estar a ver também o Sporting Casa Pia. Um jogo começa às 18h45, são neste momento 6h30 e outro jogo começa às 18h45. Estamos então aqui no estádio de Zé Gomes na Amadora na Rueira para verem então aqui o estrela receber o Benfica e vamos já ver algumas imagens de como está o ambiente. Muitos Benficaistas aqui na Amadora. Vamos lá ver! Bem, temos aqui um momento então que é um momento de luz obviamente não tão forte como mas é um momento de luz que vamos ver na luz. Mas é um momento de ir para os estádios que continuem a fazer estas iniciativas. Já temos as equipas a entrar. Hora de estrela. Vamos aqui no pré-jogo. E depois estando aqui na bancada à nossa frente como até ali acima é o setor de visitantes como estão os adeptos do Benfica. Estrela. 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 Bem, no prognóstico para este jogo, malta, eu vou dar um igual em que marca um gol do Estrela de Tavares e um gol do Benfica de Rafa. Ok? Então vamos lá ver se eu acerto na prediction ou não. Mais uma vez, deixe-me agradecer também à Liga Portugal pelas mega condições poderem ver todos os clubes possíveis que eu consigo ir sempre a apoiar bastante aqui a Liga Portugal. Por isso um grande obrigado. Sigam a Liga Portugal nas redes sociais. Sinto contigo recentemente também no Instagram em colaboração com os jogadores veteranos, as lendas da Liga Portugal. Por isso acompanhem esse conteúdo. Vamos para o jogo. Bem, a final trocaram de lado. O Benfica vai atacar para a direita. Temos kick-off e ataca então o Estrela para a esquerda. Eles vieram aqui agradecer aos adeptos apenas inicialmente e retomaram as suas posições então. Vamos lá. Grande bola aqui para Rafa. Meu, não sei se há. Ui. Bem, deu então canto aqui o árbitro. Não houve penalti aparentemente. Deve ter sido o VAR a dizer alguma coisa. E segue o jogo então. Mas o Benfica aqui com perigo. Rafa nas costas ali era muito perigoso. Artur Cabral aqui ó. Está cheinho. Sou de chinel. Tudo saudável, ok? Brincadeira obviamente. Artur Cabral tem começado a ficar melhor. Vamos lá ver se mantém a fórmula. Hora de magia. Hora. Aí ó Tavares. Pode ser uma falta perigosa aqui. Bola parada então. E livre direto para o Benfica. Tive aqui o livre mas o árbitro mandou repetir. E agora que defesa. Bem, 15 minutinhos de jogo aqui então. O estádio José Gomes dentro de Moleira e o Benfica. Com mais chegadas à área do que o Estrela. Mas o Estrela teve um lance de perigo. E também houve um livre direto no Benfica. Que o que foi muito perigoso. Foi uma defesa. Uma defesa inextremes da parte do guarda-redes do Estrela. Vamos então continuar a acompanhar aqui. Como é que vai ser este Estrela-Benfica. Hélder, qual é o prognóstico para o jogo de hoje? Estrela-Benfica? Bem vinha, não é? Bem vinha. Eu sou da Mandeira. Eu sou da Mandeira. Mas sempre bem viga. Mas eu voto no zero. Que acho que vai me dar certo passo. Pá, aqui na Reboleira pode ser complicado. Quem é que marca? Di Maria talvez. O Rafa falha muito. O Rafa é mau a decidir. É mau a decidir. Muita velocidade mas a decisão e o passo peca muito. Portanto, eu acho que vai ser Di Maria. Já vem. Vai o Estrela. Pode ser perigoso. Ui, a finalização é muito fraga. Olha o Tavares. Vem Tavares. Vem Tavares. Vem Tavares. Ai, ai. Por senhor. Valeu. Léo Jabba. Estamos aqui. Dimagia. Vimos o Dimagia tão de perto lá em Leiria, malta. Vem Vida! Vem Vida! Vem Vida! Vem Vida! Vem Vida! Vem Vida! Viva Viva! Vem Vida! Vem Vida! El Mecânico! Ainda está zero a zero, vinte e cinco minutos, no relógio. Ui, defesa! Gol! Mudo a Estrela! Noto sei quem é que marcou! mas pareceu ser o Leo Java, pareceu ser o Leo Java, estava bem longe, olha a Estrela, e eu não vou mentir, o Hélder estava-o a perguntar, quanto é que ia ficar, não é? Mas cá, mas não acabou o Hélder, e há tempo, o Benfica, um gol ali, foi uma recarga depois do Mercedes, e o Estrela está a vencer 1 a 0, 1 a 0 para a Estrela, faixa festa está aqui na rodoleira, 1 a 0, houve aqui um gol para a Estrela, mas foi então, aqui a batca do árbitro, para a Estrela, na profundidade, o corte é muito mal do Otamendi, deita-feita está a guarda-redes, e vai para fora, e é meu Deus, bem, o árbitro tem mesmo de parar o jogo, mas há dois jogadores de uma Estrela no chão, a indignação é grande aqui da parte dos adeptos, mas o jogo foi mesmo parado. Corregaria a entrada? Olha a paleta, muito boa! Corregaria a entrada! Enquimente! O que fazem festa aqui na rodoleira? Meu Deus, que rolarse do turco é alto, o passe de maria é incrível! O passe de maria é absurdo, que o torco é alto, isso enfrenta à beliza, que a lisa na bicicleta e incrível. E está o mesmo a cair no pano na primeira parte aqui na Reboeira. E incrível, incrível. Salvação de Salitante! Não, não é o que? Não, não é o que? Não, não é o que? Não é o que? Não é o que? Deus, não é o que? Acha-fez está aqui. Rafa remata o campo da baliza rasteira, o guarda-quídeos não tem cofre lá aí. Aqui está a dois, a um para o Benfica. O Estrela estava a luta, mas os segundos foram fatais para o Estrela. Amam aqui de grande penalidade os adeptos do Benfica, tem para o Estrela o contrato que não consegue. Ainda falta cerca de um minuto no máximo para chegar aqui nesta primeira parte. Pode ser aqui um contra-ataque do Benfica, vai o vando de Arturo Cabral. Uma entrada por trás, creio que o árbitro não assinou nada mesmo. Bem, uma primeira parte onde entra o Estrela a ganhar, o Benfica faz o empate e a remontada em coisa 3 minutos. Incrível mesmo o bolo de Arturo Cabral, com bicicleta, uma finalização, com também uma desmarcação incrível. O Estrela está atentado à luta, mas não está fácil. Obviamente é contra o Benfica, com jogadores incríveis. O Estrela tem um plantel com um pouco mais humilde, digamos assim, fragilizado. Mas vamos continuar aqui para a segunda parte para ver o que é que vai dar neste jogo. E se o Estrela chega ao empate ou se o Benfica vai vencer por 2-1, aumentar a vantagem. As equipas já estão em campo novamente, vamos dar início à segunda parte. O Benfica vai vencendo por 2-1, após a remontada em cima do Estrela. Kick-off aqui na rebolera, vamos para a segunda parte. Muito peligrosíssimo. E aí é bem, que falhança. Meu Deus, o que é isto? Uma defesa incrível, mas acaba por entrar depois e o Benfica faz o 3-1. Vai, vai, vai. Paulo, acho que já está a começar a ficar na hora de ir andando para o próximo jogo. Faz a festa aqui, ataque no Benfica na área de visitantes. Olha! Como é que se olhem? Dá aqui o Estrela. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Tripla substituição para o Estrela. Tem agora um canto também aqui. Ui, foi um perigoso! Bem, malta, 62 minutos aqui na rebolera e 3-1. Vai ver isto. Acaba de falhar aqui um gol também. Nós vamos arrancar para o próximo jogo, por isso. Vamos lá. Bem, malta, já estamos à espera do Uber e vamos arrancar então para Alvalade para ver o próximo jogo. Sporting-Casa-Pia. Deixamos aqui o Benfica então a vencer o Estrela por 3-1. E vamos ver o que é que Alvalade tem para nos oferecer hoje. Bem, malta, já estamos aqui à porta. Vamos entrar para ver o Sporting. Já cá estamos. Alvalade, Sporting-Casa-Pia. Será que o segundo grande de Lisboa vai vencer? Para a marcha! Vai o Skiller na marcha! Para o Skiller na marcha! É um parágrafo! É um parágrafo! É um parágrafo! E eu vou dar aqui um 2 a 0 para o Sporting, com o PIS Geocamp. Realmente são acertos, agora para o jogo. A Adano acabou de receber uma camisola especial dos 150 jogos pelo Sporting. Vamos lá com o Atas ali já a retomar o seu rato. Vai começar o jogo aqui a Alvalade. Vamos! E agora vai! Vem sempre na frente. E eu fará que tu é o meu sonho. O Casapiá chegar aqui à área. O Valium de Leixo. Tento ao passe. Bem tirado. Vai! Tem que dar amarelo aqui. Vai dar, vai dar, não vai? Vai, vai, vai dar. Bem, Geockeiras ali completamente amalvoado. Era uma finta incrível para entrar na área. Nuno Santos a cruzar. Vamos! Está feito o primeiro! Foi o primeiro! Sporting! Sporting! Vamos! Vamos! Faça o fechão cheio de encanto! Goatens! 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 1 pocos! Biço curedis! Goatens! Yo piens! Goatens! 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 Vai! E o próximo foi, Victor? Ja querens! Vamos! Victor! O POT é incrível, meu, ele assiste, ele marca, é o Mega POT hoje, meu. O POT é incrível, meu, ele assiste, ele marca, é o Mega POT hoje, meu. PENALTI, PENALTI, TEM PENALTI PARA OS SPORTS, UMA ENTRADA EM CIMA DO GEOQUERES. Bem, caminhamos para o 4-0, será que é mesmo o GEOQUERES que vai bater o penalti? Vamos ver, ele já tem um golo, poderá ser um bis, mas poderá também estar a dar oportunidade aqui a um colega de equipa, vamos ver o penalti em primeira mão. Olha o penalti! Vai, Victor! Vai, Victor! Está feito! Está feito! Está feito! Já queres, Pisa, na planilha! É o 4-0, meu, o que é isto? O que é isto, meu? 1-0! 5-0! JOKERES! 4-0! 4-0! 4-0! 0-0! Malta, 4-0 aos 41 minutos e a pergunta é, será que vai abrandar na segunda parte ou vai continuar a meter golos aqui o Sporting, Jokeres e companhia? Está quase a acabar a primeira parte, vamos ver, Casa Pia, zero perigo, Sporting cada vez que vai lá é um perigo autêntico. Oh, é o perigo, jogou o perigo, vamos! Sporting! E desta vez quem marca é o perigo, quero ir puxar, não tem mais o perigo, já para 5-6. Final de primeira parte aqui em Alvalade, uma mão cheia de golos para o Sporting, 5-0. Olha os jubas! Sim! Oh! Sim! E o sport vai jogar, não vão ficar, vou por a cabeça. Faz a primeira parte aqui em Alvalade, vamos lá! Olha! La, 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 la! La, 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 la! Só eu sei porque não fico em casa! Olha, uma das únicas chegadas à valisa aqui do Casa Pia. pode ser perigoso, agarra bem. Olha aqui para o Nino Santos. Opa! Onde é para matar, meu? Graças! Opa! 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 Filho do! Ah! Eu não quero isso, eu não quero isso. R$ 32.850 em Alvalade! Coisa linda! Quantos é que eu tinha dito? Brincadinhos, sou foda! Eu conto os a todos! Está feito o 7 do Sporting! Mais um! Onde é que vai correr? Coates, capitão a visar na partida! Coates! Coates! Parece que vão verificar aqui se o lance é válido ou não. Alguma indignação aqui em Alvalade, porque já demorava bastante tempo realmente para conferir se é bom ou não este 7 do Coates. Tirando isso, malta, um dos jogos só dá suporte! Só dá suporte! Casapia não apresentou praticamente frigo no jogo inteiro! Está a ser desde mais goleadas! Final temos golo! Final temos golo! Vamos continuar aqui com o final do jogo! Este é o ambiente de Alvalade aos 32 minutos! Está quase a acabar! Aplausos! 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 Benfica e Sporting fazem a goleada. Bem, malta, final de jogo aqui em Alfa Lopes. Sporting faz uma goleada, 8 a 7, marca o número dos gols do Benfica. E foi um dia durável em duas horas que conseguimos estar a ver o Benfica e a ver o Sporting. Dijendo aqui a tudo, deixem o like, o comentário e até o próximo vlog. Let's go!